Quinta-feira, dia 3 de setembro, a última quinta-feira nessa casa, semana que vem a gente já vai tá... Ai, tá só bagunça. Já vai tá em casa nova e eu não sei muito bem nem por onde começar. Não tenho mais muito tempo pra arrumar as coisas e me sentindo bem... Com muita coisa, muita coisa na cabeça. Apesar de assim, saber que eu vou levar tudo não tem esse negócio igual de ir embora, né? Ah, o que que eu vou levar? O que que eu vou levar? Mas mesmo assim, parece fácil, mas não é. Só pra... São seis e vinte, eu fiquei, ó, quatro, fui de seis, quatro e seis só arrumando coisa. Não parece. Mas eu já fiz muita coisa, essa caixa tá cheia, essa caixa aqui tá também basicamente cheia. As gavetas estão vazias, aquelas duas malas cheias, tem algumas coisas aqui. Assim, tem várias coisas pequenininhas, uma banana, amor. Tem várias coisas pequenininhas, mas... Mas no geral, eu fiz bastante coisa e amanhã pretendo conseguir terminar e deixar assim só quase nada pra terminar na terça. Porque eu passo o final da semana fora de casa, então, inclusive, tô saindo agora, volto no meio de manhã. Trabalho no break, se Deus quiser, faço mais coisas e... Não é fácil. Parece fácil, mas é mais difícil do que parece. E eu vou tirando coisa, parece que vai surgindo mais coisa. Mudanças. Última vez, entrando no meu quarto, atual. É assim que ele tá, ó. A gente muda amanhã. Aqui é a bolsa da babá que ela pediu pra colocar aqui enquanto estavam mexendo na casa. Esse aqui tudo empacotado. Aquelas malas cheias. Vazio. Só coisa na cama, água. Minha bolsa das últimas coisas do dia. Caixas. Lixo, coisa do banheiro. Também cheia. Closet. Banheiro com lixo. E eu tinha umas coisas pra usar. E é basicamente isso. Então, está deplorável. Estou sentindo muita coisa na cabeça, tudo acontecendo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Parece besteira e tal, mas... Mexe, sabe? Com a gente. Ahn... Vamos dormir aqui hoje. Vamos dormir aqui hoje. E amanhã cedo eu saio com as crianças, eu acho, pra casa da avó. Eu já não volto mais pra essa casa. Eles vão levar tudo com o caminhão de mudança. Eles vão levar tudo com o caminhão de mudança e quando eu voltar final da tarde, não sei que horas já vai ser pra casa nova. É na cidade do lado, é cinco minutos daqui, mas assim, eu não vi, não sei de nada. Então, tem bastante coisa que fica na cabeça, um pouquinho de estresse, um pouquinho de ansiedade. Eu sou péssima pra segurar, desculpa. Com essa visão. Eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa amanhã também, não sei. Mudança com a Rochefemile. É... É estressante. Parece fácil, né? Parece a nossa colocar tudo que você tem no caixa e tal, mas... Deixa a gente mais cansativa e mexe mais do que a gente imagina. Então é isso. Até a próxima parte. Tchau. Tchau. Obrigado.